Em audiência pública realizada nesta quinta-feira, 5 de outubro, na Câmara Municipal de Aragoiania, foram apresentados os resultados do projeto PNE aqui. Esta iniciativa é uma articulação entre o TCM de Goiás, o Ministério Público de Goiás e os poderes executivo e legislativo do município. O projeto visa induzir as instâncias de monitoramento do PME, o Plano Municipal de Educação de Aragoiania, para que realizem o acompanhamento e adequação de suas metas e estratégias com o Plano Nacional de Educação. Para isso, uma comissão de monitoramento do Plano Municipal de Educação foi estabelecida, integrando a Secretaria Municipal de Educação, a Comissão de Educação da Câmara Municipal, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Acompanhamento do Fundeb e membros da sociedade civil e da comunidade escolar. O maior desafio agora é dar continuidade a esse acompanhamento do Plano Municipal de Educação, que é uma das nossas maiores preocupações. É deixar com que esse plano deixe de ser tão importante quanto ele foi para nós nesses últimos anos. O auditor de controle externo do TCM de Goiás, Roberto Coutinho, divulgou o relatório do projeto PNE Aqui, destacando metas, conquistas e desafios enfrentados pelo projeto, bem como os riscos de descontinuidade após o seu encerramento. Esse aqui foi um projeto muito exitoso, de um trabalho de dois órgãos de controle autônomos, que é o Ministério Público de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que juntaram forças para fazer um trabalho aqui de longo prazo, porque foi um projeto de cinco anos, está terminando aqui cinco anos. E tivemos a suspensão por dois anos e meio por conta da pandemia, mas mesmo assim é um projeto que pode sim ser levado a outros locais, como um grande êxito dessa parceria. Tribunais de Contas, Ministério Público, Prefeitura, Conselho Municipal, Câmara de Vereadores, então foi muita gente que foi envolvida. O prefeito de Aragoiania, José Garcia de Souza, expressou a relevância e os obstáculos encontrados na educação municipal, além do suporte proveniente do tribunal. Desde o início a gente apoiou todo esse compromisso e toda essa parceria, tanto com o Tribunal de Contas quanto com o Ministério Público, porque a gente sabia que seria coisa boa para o nosso município. Eu também fui professor durante um tempo, então a gente apoia todas as ações que venham de encontro com a educação melhor na nossa cidade. O promotor de justiça, Wesley Branquinho, enfatizou a cooperação técnica entre o MP Estadual e o TCM de Goiás. Houve um enriquecimento muito grande porque o Tribunal de Contas dos municípios, com a sua expertise na área financeira, orçamentária e de fiscalização, trouxe elementos de conhecimento sobre parâmetros de eficiência na execução do serviço público municipal para o município, em que ele então tem melhor conhecimento sobre quais os parâmetros, as referências que deve seguir, as bases que deve seguir para que haja a melhor prestação do serviço. E também trouxe conhecimento para o Ministério Público, para que o Ministério Público aperfeiçoe o seu trabalho de acompanhamento e de fiscalização também dos atos do Poder Executivo em especial. E também não posso deixar de mencionar que trouxe conhecimento para o Poder Legislativo, o qual tem como função típica também fiscalizar o Executivo e também discutir a lei orçamentária, que é onde há o direcionamento vinculante ao Executivo para a prestação do serviço público na educação. Outras autoridades salientaram os progressos e os desafios na educação do município. O evento foi inaugurado com apresentações dos alunos da creche municipal Padre Tomás e do projeto Inclusão, seguidas da exibição dos relatórios sobre o PME. A minha avaliação em relação a esse plano é bastante otimista, porque nós somos o projeto piloto, então a gente vê a questão das conquistas aí, as metas foram pré-estabelecidas e foram conquistadas. Então é bastante otimista em relação ao plano municipal de educação e a gente ser o projeto piloto. TCM de Goiás, o tribunal a serviço da sociedade.